Eu tinha acabado de me formar de assistente social, porque de verdade eu não sabia qual faculdade eu queria fazer. Mesmo eu me formando nesse ramo, eu não consegui encontrar um trabalho, né, na minha cidade. Então, pra não ficar desempregada, eu comecei a entregar currículo em lojas de roupa. Uma dessas lojas era virada de porta pra rua, né, lojas mais chiques, que a gente abre a porta, recebe a cliente, as roupas são mais caras, as peças são mais caras, tudo muito apaixonante. E eu tive uma percepção muito bonita sobre essas peças. Elas eram muito bem trabalhadas, elas eram muito lindas, elas tinham uma costura diferenciada, um bordado diferenciado. E quando eu vi, eu tava simplesmente apaixonada por essas peças. Eram peças muito diferentes, autênticas, originais, peças maravilhosas. E eu comecei a vender essas peças de uma forma amorosa. Todas as clientes que chegavam, às vezes ela tava perguntando e querendo uma peça X, procurando uma peça X, e eu conseguia vender a peça X e a peça Y, às vezes eu conseguia vender só a peça Y, que é a minha peça, né, eu conseguia fazer com que as mulheres também se apaixonassem por essas peças, né. Beleza. Aí eu tava de boa e tal, e sempre com essa percepção. Eu tinha uma amiga, fora do trabalho, que ela era uma grande amiga minha, que a gente tinha se conhecido na faculdade, a gente saía, a gente se divertia, bebia e tal. Um dia, a gente tava num barzinho, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele era sensacional, e ele gostou de mim. Ele pediu meu telefone e nós começamos a sair, começamos a nos encontrar, ir no cinema, ir tomar café da manhã, ele me buscava às vezes no trabalho. Era muito prazeroso estar com ele. Ele era um cara apaixonante, um cara que tinha muitas qualidades. Ele era cavalheiro, vinha de uma criação boa, tinha amigos bons. E assim, no meu mundo, no meu universo, é muito comum nós termos amigos de todo mundo. Não existia essa insegurançazinha de quando a gente é adolescente. Ai, porque é meu, porque não pode, porque não vai. É tudo muito tranquilo, né? E teve um dia que teve um churrasco na casa de um amigo do meu namorado. E eu tava bem próxima. Então eu falei pra ele, não pode deixar que eu vou de Uber, porque a casa dele era longe. Tinha que ir lá, me buscar. E a casa desse amigo era bem no meio do caminho. E essa minha amiga, que eu conheci na faculdade, queria ir também pra esse churrasco. Que é óbvio que eu gostaria que ela fosse, porque era minha amiga. Eu queria entrosar ela com os amigos do meu futuro namorado, que a gente tava quase lá. Então eu falei pra ele, não, passa lá e busca ela. Porque isso é muito normal. De amigos passar, buscar, levar, trazer. Não existia essa coisinha de não. Um homem não pode buscar namorada. Tipo, isso é muito fora da... Tem alguns estados que eu sei no Brasil, algumas pessoas que não acham isso normal. Mas sempre foi muito normal pra mim. Então ele passou lá, buscou essa minha amiga, levou-la pra casa. Essa minha amiga era uma amiga em que... Tudo eu compartilhava com ela. Todo esse processo de quando eu conheci, das vezes que a gente saía, que eu dormia com ele. Ele me deu presentes, ele mandou flores pra minha casa. Ele me convidou, inclusive, pra ir no casamento de um amigo dele. E ele me perguntou que cor que eu gostava. E me mandou um vestido. É muito diferente uma atitude de um homem assim. E tudo eu compartilhava com essa minha amiga. Tudo eu contava pra ela. Tudo eu dizia pra ela, né? Sobre como eu me sentia. O quanto ele me fazia bem. O quanto ele era sensacional. O quanto ele era legal. Você já tá imaginando o rumo da conversa, né? Agora, vou explicar o que aconteceu. Esse meu ficante buscou ela. Quando ela chegou, ela fez uma cara meia pálida pra mim. E disse que queria conversar comigo. Eu falei, ué, tá bom, mas agora que... Ela, não, depois eu te falo. Agora não. Curtimos a festa. Tomamos uns drinks. Comemos carninha assada. Na hora de ir embora, eu falei pra ela que eu ia com o meu boy. E o amigo dele poderia ir com ela. Ela disse que queria ir embora comigo. Porque a gente morava próximas. Pra eu não dormir com ele naquela noite. Pra eu ir embora com ela. Porque ela queria falar comigo. E era muito importante. E eu falei, bom, mas por quê, né? Não dá pra contar amanhã. Por WhatsApp. Ligar assim, não, amiga. Tem que ser hoje. Falei, tudo bem, então. Me despedi do meu boy. E fui com ela, né? Nós fomos embora juntas. Fomos de Uber. Até falei pro meu boy que não precisava levar a gente. A gente foi de Uber. Quando nós estávamos no caminho. Que eu fui perguntar pra ela. Amiga, o que que aconteceu, né? Por que que você tá pálida? Você não se divertiu muito na festa. Eu vi que você não tava muito normal. Você não se comunicou como você se comunica. Você é tão divertida. Eu não vi você com tanta diversão. Aconteceu alguma coisa? E ela simplesmente vira pra mim e fala assim. Amiga, eu achei meio estranha a forma que seu boy me tratou dentro do carro. Por quê? Não sei. Teve um momento em que ele colocou a mão na minha coxa. Falei, colocou a mão na sua coxa quando eu tava te buscando? Ela é. Falei, sério? Ele é. Ele foi muito carinhoso comigo. Foi muito atencioso. Foi muito amoroso. E eu, hum, e fiquei assim, né? Falei, gente, o que que tá acontecendo? Ele nunca me mostrou, me demonstrou que tinha interesse nela. Nunca olhou pra ela. Nunca falou dela. Ele nunca nem tocou no nome dela. Quando a gente tá no mesmo ambiente, ele é educado com todo mundo. Ele serve todo mundo. Ele é legal com todo mundo. E aí ela começou a questionar e começou a falar. Não, se você não percebeu naquele momento. Ele ficava perguntando se eu não queria o drink. Ele ficava perguntando qual carne que eu queria. Mas ele era assim que todo mundo... Falei, amigo, mas ele é uma pessoa muito educada, né? Não, amigo, eu sei. É porque você ama ele. Você tá apaixonada por ele. Você não vai conseguir enxergar o meu lado. E eu fiquei assim. Falei, cara, e agora, né? Falei, não, tudo bem. Eu vou ver ela. Por favor, não fala nada. Eu não quero atrapalhar a relação de vocês. Eu só queria te falar. Você é minha amiga. E eu acho que seria errado eu não te falar o que aconteceu. E eu falei, não, tudo bem, então. Muito obrigada por ter me contado. Ela pediu pra eu não falar com ele. Pra eu observar. E eu falei, não, tudo bem, então. Pode deixar que a partir de agora eu vou começar a observar o que que tá acontecendo. Acontece que nas próximas vezes que a gente se encontrou. Porque, assim, eu fiz questão que nós estivéssemos no mesmo ambiente. Pra ver se realmente fazia sentido o que ela tava me falando. E comecei a perceber que, na verdade, era ela que tava apaixonada por ele. E ela tava enxergando coisa onde não tinha. Ah, sério? Será mesmo? Era nítido. Ela, o tempo inteiro, queria sentar ao lado dele. Ela queria conversar com ele. Ela queria puxar assunto. Às vezes ele contava uma piada ruim, em que ninguém riu. Ela soltava uma gargalhada, sabe? Ela aproveitava alguma oportunidade pra passar a mão no braço. Ou pra puxar um assunto. Pra falar sobre algo. Traços de quem tá apaixonada e não consegue se controlar, sabe? E eu comecei a prestar atenção nisso que tá acontecendo. Aí tá. Um dia, eu não falei nada. Eu fiquei calada. Porque eu, sinceramente, não sabia como agir. Muito menos como questioná-la dentro desse aspecto. Você viu como chegar na ele e falar Você tá apaixonada pelo meu boy? Que ela ia falar que eu tava louca. Que eu tava vendo coisa. Que ele que tava dando em cima dela. Ela ia reverter a situação. Então, não era nessa narrativa que eu queria falar com ela. Eu precisava de encontrar uma outra forma. E detalhe, eu deixei ele fora de tudo isso. Eu não queria que ele se interasse de nada disso. Então, eu falei nada pra ele. Beleza. Eu peguei. Tava na minha loja. Lembra que eu falei que trabalhava numa loja? Na minha, né? Na loja que eu trabalhava. E aí, entrou uma vendedora nova. E me colocaram pra treinar essa vendedora. E eu falava tanto da peça Y pra ela. Eu falava que aquela era a peça mais bonita da loja. Ela era a mais autêntica. Pra mim, ela tinha um bordado especial. Ela tinha uma costura especial. Ela era tão diferente. E essa menina virou pra mim e falou assim. Nossa, você ama essa peça, né? E eu falei, sim. Eu acho ela muito linda. E, de repente, quando chegava clientes dessa novata, ela seguia o mesmo passo que eu. Ela não só vendia a peça X, como vendia a peça Y. E ela vendia a peça Y com o mesmo amor que eu. Era como se eu tivesse passado pra ela o amor que eu tinha naquela peça pra ela. Então, eu comecei a prestar atenção. E parece meio louco. Mas olha só. Quando é a gente apaixonada por alguma coisa, que a gente fala muito dessa coisa pra outra pessoa. A gente é capaz de impactar o outro com o nosso sentimento. E de tanto eu falar da peça pra essa novata, essa novata começou a se apaixonar pela mesma peça que eu. E começou a vender a mesma peça que eu. Não porque ela amava aquela peça também. E sim porque ela via como eu amava aquela peça, como eu vendia aquela peça, como eu tratava aquela peça, como eu conseguia levar aquela peça a outras clientes. E ela começou a se apaixonar pelo meu processo, pelo que eu gostava e pegou aquilo pra ela. E começou a vender aquilo como se fosse eu. E naquele momento que ela tava fechando a venda, que eu via ela falando da peça, ela amando a peça, eu não sei por que me veio à cabeça a minha amiga e o meu futuro namorado. Eu falava tanto dele pra ela, eu contava pra ela os detalhes, mostrava pra ela o valor que ele tinha, como ele me tratava, como ele era diferenciado, como ele era autêntico, como ele era incrível comigo. Eu falava tanto dele pra ela, que ela provavelmente se apaixonou por ele. Às vezes não porque ela gosta dele, e sim porque ela gostava do que eu estava vivendo, do meu sentimento. E eu comecei a falar, cara, se eu começar a cortar e começar a não falar tanto, e começar a mostrar os defeitos, será que ela teria se apaixonado? Conclusão da história. Eu decidi marcar um jantar com o meu boy, e falar pra ele tudo o que eu estava pensando, o que eu estava acreditando, e a conclusão do que estava passando pela minha cabeça. E decidi fazer essa analogia entre eu ser apaixonada pela peça, eu ser apaixonada por ele, eu falar dessa peça pra nova vendedora, e ela se apaixonar pela peça, eu falar dele pra minha amiga, e ela se apaixonar por ele, é a minha vendedora, né? Começar a vender essas peças, e a minha amiga começar a comprar a ideia de que ele também estava fazendo algo pra ela. E quando eu falei pra ele, ele deu uma gargalhada tão alta, ele disse, cara, eu sou loucamente apaixonado por você, meu plano é te pedir namoro, quero ficar do seu lado, você é uma das mulheres mais incríveis e mais sensacionais que existem na face da terra, e eu sei que eu sou um cara massa, que eu sou um cara incrível, porque pra ser o teu parceiro, tem que estar no teu nível, tem que estar ali, ó, em equilíbrio contigo, que você é uma mulher sensacional, você é uma mulher de outro mundo, extraordinária, inteligente, trabalhadora, gata pra caramba, e eu fico feliz que eu tenho traços parecidos com você, eu acho que a gente combina muito, e eu entendo você ter falado de mim pra sua amiga, e ela ter se apaixonado por mim, mas eu jamais teria olhos pra ela, ela não tem nada a ver comigo, ela é legal, ela é gente boa, poxa, ela é sua amiga, eu nunca vou desrespeitar ninguém da sua amizade, ninguém do seu círculo, ninguém dos seus parentes, nunca, mesmo que me maltratem, eu jamais revidaria os maltratos, mas aprende uma coisa, por isso que homem não fala bem da mulher que ele tá ficando pro amigo, a gente nunca fala, você acha que eu ia ficar contando as suas partes boas pros meus brothers? Eu já sei que um brother ali, um brother aqui, dá uma olhada pra você, te acha bonita, puxa assunto com você, te adiciona nas redes sociais, eu não falo nada, agora já imaginou se eu ficasse falando que você é isso, que você é aquilo, que você faz isso, que você faz aquilo por mim? Eu tô dando assim, ó, você de bandeja pra outro cara, e mulher tem esse negócio de ficar falando e tal, e talvez realmente esteja acontecendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente ignorar o fato de que isso pode ter acontecido com ela, vamos seguir nós dois, não vamos mudar nenhum dos dois com ela, e se a gente sentir que ela tá forçando alguma coisa, a gente fala pra ela, pra ela ficar mais na dela, entendeu? E foi sensacional ter conversado com ele, porque ele me deu todo o suporte, toda a segurança, e me mostrou que realmente o que eu estava pensando, eu estava certa, né? Ela realmente se apaixonou por ele, não porque ela era apaixonada por ele, sim porque ela se apaixonou pelo que eu contava pra ela, foi questão de tempo pra ela perceber que a gente tava muito amoroso, muito feliz, ele me pediu em namoro, e ela saiu de campo, ela, né, parou de falar, e eu nunca mais também voltei no assunto com ela, não falei sobre ele tá dando em cima dela, nem nada do tipo, ah, eu perguntei pra ele se no carro isso aconteceu, ele disse que jamais teria feito isso, que ele nunca teria colocado a mão na perna dela, que isso é a coisa mais absurda que existe na face da terra, que ele não seria tão mau caráter de fazer uma coisa dessa, mas que eu tinha liberdade de acreditar nela se eu quisesse, mas isso era um absurdo, entendeu? Porque ele estava apaixonado por mim, e que ele não faria nada pra me perder, ainda mais com uma amiga, que ele não era um moleque, e que essa situação é constrangedora, mas que ele cortaria o máximo que ele pudesse cortar, de ficar conversando ou algo do tipo, pra não dar motivos pra ela. Então, quando ele me pediu em namoro, ela percebeu que ele também tava totalmente diferente, né, ela não me perguntou nada, eu também não falei nada, ela nunca mais voltou no assunto, deixamos pra lá. Hoje ela continua sendo a nossa amiga, mas é uma amiga mais distante, né, amiga que a gente traz tanto pra dentro da nossa vida, nem pra dentro da nossa casa, quando a gente vai sair, a gente prefere sair às vezes com amigos já em casal, quando nós vamos sair com solteiros, a gente chama ela, mas assim, a gente sempre brinca tentando jogar um amigo dele em cima dela, ou ela em cima de algum amigo, pra deixar bem claro que entre nós dois existe uma fidelidade, uma lealdade, e principalmente uma boa comunicação. Ai, gente, eu amei essa história, porque realmente existe uma analogia que fala muito sobre isso, né, sobre quando você é apaixonada por uma coisa, você fala muito dessa coisa pra outra pessoa, outra pessoa pode se apaixonar por isso, mas não porque ela é apaixonada, e sim porque você falou pra ela sobre esse assunto. Então, essa é uma história muito legal, porque ela conseguiu resolver tudo através de análise e comunicação. e quando você tem um cara que te deixa segura do seu lado, é diferente. Quando o cara não sabe se posicionar, quando o cara não sabe defender, quando o cara não sabe argumentar, a gente fica mais confuso ainda, né? E eu acho assim, que pessoas confusas confundem pessoas que sabem o que querem. Os dois sabiam muito bem o que eles queriam, e eles conseguiram se alinhar dentro desse relacionamento, e sensacional essa história de amor, espero que vocês casem, tenham filhos, e sejam muito felizes. Vocês já passaram por alguma história assim? Já se apaixonou por alguém? Sua amiga também se apaixonou por essa pessoa? E essa amiga tentou ali fazer alguma coisa contra vocês? Como que foi o final dessa história? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, manda sua história pra histórias, canal de edipaula, arroba de meio.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.